Olha, o Hemose realizou hoje uma atividade educativa e de conscientização sobre hemofilia. O objetivo é criar mobilizações anuais para demistificar causas, sintomas e a dificuldade de quem convive com a doença. Aos dois anos de idade, a mãe de Jonathan Medeiros descobriu a hemofilia nele, que é um distúrbio na coagulação do sangue. O inchaço no joelho e as dores o impossibilitaram de trabalhar. Hoje, ele é aposentado por invalidez e busca viver bem com o tratamento. Hoje, com o avanço da ciência, das tecnologias, enfim, o tratamento melhorou muito. E agora então, também, quando está se envolvendo a Federação Brasileira com a associação, a gente entra numa luta maior e a gente consegue reverter a situação e assim, o convívio com a doença acaba sendo, até passando despercebido. Assim como Jonathan, o Augusto César tem hemofilia. Desde que descobriu a doença, faz o acompanhamento médico com a reposição do fator sanguíneo deficiente, quando precisa. Esse fator de coagulação, ele gera sangramentos externos e também internos dentro do corpo, principalmente nas articulações. E aí o que acontece? Os pacientes, como nascem sem esse fator, eles dão até o hemose e adquirem esse fator, tomam esse fator através da corrente sanguínea, para que não haja esses sangramentos. Só que esses sangramentos recorrentes, eles podem causar lesões, principalmente nas articulações. Parte dos pacientes e profissionais médicos estiveram juntos para lembrar o Dia Mundial da Hemofilia. Até palhaço tinha no local. Esse evento de hoje é alusivo ao Dia Mundial da Hemofilia, para conscientizar a importância desse tratamento. Que esses pacientes busquem o hemose, para ter esse tratamento de forma gratuita, entendendo que não é só tomar o remédio, mas sim fazer um acompanhamento geral, tanto da parte de psicologia, quanto da parte dentária. Esse evento também tem ações lúdicas para as crianças, para as famílias estarem presentes, para esse apoio. Então, é um momento de conscientização que marca o Dia de Hemofilia. Em Sergipe, cerca de 100 pacientes são atendidos no Hemose. No tratamento, existe uma equipe multidisciplinar. Mas um desafio enfrentado pelos hemofílicos aqui no Estado é a falta de ortopedista. E o que realmente hoje ainda está em déficit é a questão do ortopedista para tratar de articulações. Os pacientes antigos, principalmente, que não tiveram acesso a esse fator e têm lesões por conta de sangramentos anteriores, que não é o caso dos pacientes hoje em dia. Segundo a assessoria de comunicação do Hemose, a nova diretora vai se reunir com a equipe e buscar as soluções para o problema.